Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, tudo bem? E também temos um canal chamado Segredos do Oriente E o nosso tema agora é o pensamento dessa pessoa por você Vamos descobrir juntinho se essa pessoa pensou em você hoje Canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce no YouTube Canal Segredos do Oriente, tá bom? Vamos descobrir se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Quero que você mentalize essa pessoa e vamos saber juntinhos aí Se essa pessoa pensou em você Vou fazer três opções aqui Entre elas você vai fazer a sua escolha Qual a opção que você mais se identificar, tá bom? Lembrando a vocês, gente, se não combinar com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho, tá pessoal? É E peço a vocês também que sigam a gente lá no nosso Instagram Nosso Instagram se chama Enigma do Oriente, tá? Tem live de segunda a sexta-feira lá no Instagram Enigma do Oriente Uma live que já é consagrada, né? O pessoal gosta bastante da nossa live Uma live com bastante acertos, né? O pessoal comenta E isso é gratificante Opção 3, a pedrinha azul Opção 2, a pedrinha branca E a opção 1, a pedrinha marrom Faça a sua escolha, mentalize a sua realidade E vamos descobrir juntinhos Se esse ser amado pensou em você no dia de hoje E vamos ver se diz também como ele se sente, né? O pensamento dele será que está em você? Vou afastar a opção 3 Vou afastar a opção 2 Vamos dar continuidade com a opção número 1 A pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Vamos descobrir juntinhos E continua a nossa brincadeira, hein, pessoal? Diga a cidade, o país, o estado que você está falando Coloca aí no comentário se você gosta do nosso canal Tá, gente? É sempre importante Marca o sininho pra você ser notificado Toda vez que um vídeo novo estiver no ar Bom, pra você que fez a sua escolha aqui, ó Pela opção número 1 Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Gente, essa pessoa pensa em você, sim É uma pessoa que está pensando em você com muitas emoções Com bastante honestidade Essa pessoa, ela entende que você é o sonho realizado da vida dela Essa pessoa quer festejar com você Ela quer ter uma satisfação amorosa com você Você é o sonho de consumo da vida dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela oculta alguma coisa de você Ela esconde alguma coisa de você Essa pessoa provavelmente tem medo de te perder E é uma pessoa muito insegura, tá? Ela tem sentimentos por você Mas parece que ela não te revela Parece que na hora de falar pra você esses sentimentos Essa pessoa trava, tá? É uma coisa muito louca E eu vejo aqui que pra maioria das pessoas Vocês estão afastados Mesmo essa pessoa amando você Desejando você Ela está afastada de você Mas eu vejo aqui, pelo lado bom Uma renovação Um novo ciclo entre vocês, tá? Essa pessoa vai vivenciar felicidades ainda ao seu lado Essa pessoa está no seu caminho de vida Eu vejo aqui que essa pessoa pensa em você Ela pensa em ter uma estabilidade com você Pensa em ter uma nova chance nesse amor com você Essa pessoa, ela vai te propor um tipo de relacionamento Seja namoro Seja casamento Seja noivado Morar junto Várias opções, tá? Ela vai querer sim Se reaproximar de você E equilibrar as coisas Eu vejo essa pessoa Com bastante solidez Com pensamento muito forte Pra fazer alguma mudança Que ela tem que fazer Pra poder estar com você, tá? Essa pessoa busca o equilíbrio Dessa situação Entendeu? Pra muitos aqui Foi uma amizade Que ficou bem colorida E hoje Vai se tornar um compromisso E tem gente que nunca teve nada, tá? Mas essa pessoa Quer ter alguma coisa com você Porque vê em você Total oportunidade Pra esse relacionamento acontecer Entendeu? Essa pessoa pensou sim em você Essa pessoa pensa bastante Ela sabe que no momento Essa barreira que afasta você dela Esse conflito É uma coisa que faz ela ficar muito mal E ela se sente no momento Remando a vida dela de forma errada Ela entende que ela tá remando a vida dela De forma errada Porque ela está longe de você E eu vejo essa pessoa Esperando você Esperando o amor Ela quer vivenciar felicidades com você E ela tá esperando ter notícias de você Pra ela poder agir Entendeu? Essa pessoa aguarda você E você aguarda ela Muito louco isso, tá? Mas essa pessoa sabe Que tem sentimentos por você Existe desejo sexual Existe uma longa distância entre vocês Pra maioria das pessoas Essa pessoa não se encontra Tão próxima a você Pra ver você Ela vai ter que fazer uma viagem Vai ter que fazer alguma coisa aí Pra poder chegar mais perto de você Mas eu vejo sentimentos, tá gente? Então Essa pessoa realmente pensou em você Sim, no dia de hoje Parabéns aí Pra quem optou pela escolha Do número um Claro que você não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção 2 A pedrinha branca Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje Mentaliza a pessoa, gente Pra gente ter uma resposta aí Certeira, ok? Bom, pra você, minha amiga Ou meu amigo Que fez a escolha Pela opção número 2 Essa pessoa pensou em mim, Igor? Pensou, gente Essa pessoa pensa em você De uma maneira nova Ela pensa em você Mais racional Ela tem muito medo De perder você O coração e a mente dela Não estão de acordo O coração dela Que é uma coisa E a mente que é outra, tá? Por isso que essa pessoa Trava Essa pessoa pensa demais em você Ela tem medo, sim De te perder Só que ela demora muito A te dar valor Demora muito A te valorizar Mas eu vejo que essa pessoa Tá caindo na ficha dela E ela vai entrar firme Numa disputa Ela está com muita coragem Pra poder ter você Ao lado dela Ela vai sim Te surpreender Eu vejo ela agindo Por que que ela vai agir, gente? Porque eu vejo Que essa pessoa Essa pessoa tem medo De te perder Está num momento Muito ruim da vida dela Sem você Ela se sente sacrificada Ela Provavelmente Pode ser um triângulo amoroso Aqui, tá? E essa pessoa Não aceita te perder Pra outra pessoa Por isso que agora Ela vai correr atrás de você Eu vejo que ela Descobriu o amor Que ela sente por você Ela está mais firme Ela está com alto controle emocional E ela está com capacidade De resolver qualquer situação Ou seja Essa pessoa Sabe que você tem paixão por ela Ela tem paixão por você E é uma paixão sólida, tá? E ela vai lutar por esse amor Com você aí, tá? Eu vejo que longe de você Essa pessoa não quer mais ficar Por muito tempo Ela fugiu de envolvimento Ficou sofrendo Ficou na solidão E agora ela vai vir Feito maluca Ela vai se jogar Tá? Ela não vai nem pensar muito Ela vai agir Ela não vai perder a oportunidade Ela vai se jogar Pra poder ter você de volta Eu vejo essa pessoa Se comunicando com você Querendo marcar o encontro Querendo trazer uma movimentação Pra essa relação de vocês aí Essa pessoa tem uma forte atração Por você Ela vai te chamar pra sair Pra fazer amor Pra fazer alguma coisa assim, tá? E eu vejo um novo ciclo Entre vocês se iniciando, tá? Vai ter um novo ciclo Onde esse ciclo Vai ser um ciclo Onde eu vejo você colhendo O renascimento de um amor De paixão Uma renovação das energias Que estavam negativas A energia vai ser totalmente Ativa Vai ser uma energia bem positiva Agora A energia negativa Está se findando, tá? Chegou ao fim Com isso O novo ciclo Vai trazer boas energias Pra vocês Tá bom, gente? Pra quem escolheu A opção número 2 aqui Essa pessoa pensou em você sim Dessa forma Que eu acabei de Relatar a vocês Lembrando a vocês Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta particular O WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer feitiço Qualquer trabalho Opção 3 A pedrinha azul Vamos ver Opção 3 A pedrinha azul Quero mandar alô Para as pessoas Que estão deixando o nome ali, tá? Quero mandar alô Para o pessoal da Bahia Aline da Bahia Verônica de Salvador A Ângela A Ângela de Goiás A Bárbara da Suécia Alô Suécia E várias outras pessoas A partir de hoje Você deixou o nome Você vai ser falada nos vídeos, tá, gente? Olha isso A interação total com vocês Opção 3 Se essa pessoa pensou em você No dia de hoje Bom Essa pessoa Pensa em você Está planejando sim, tá? Ela está planejando Te surpreender Ela está com o julgamento Mais equilibrado Essa pessoa já Sabe o que ela quer Para a vida dela Ela está bolando Uma estratégia mental, tá? Por que ela está fazendo Essa estratégia mental? Porque essa pessoa É uma pessoa Que ela vai ter que fazer Uma viagem para te ver Ela não quer mais Essa distância Ela está evitando Esquecer você Ela quer um compromisso Com você Ela virou as costas Por causa da mente dela O coração queria que ela ficasse Mas ela virou as costas Essa pessoa pensa em você Ela vai mudar Esse cenário atual Que está Que vocês estão separados aí, tá? Ela está estudando A oportunidade De ter um relacionamento Com você Não perdeu As esperanças Vai se dedicar muito Para poder retornar Para a sua vida Eu vejo Essa pessoa Tomando uma posição Nesse relacionamento Por que isso? Dois de copa, gente Fala de amor Compromisso Noivado Reconciliação Amor verdadeiro Essa pessoa te ama E por isso Ela quer uma harmonia Nessa relação com você Parabéns para você Essa pessoa não quer mais Um relacionamento desigual Essa pessoa está cheia De desejo e vontade De estar com você A química sexual Entre vocês É muito grande E essa química Está ajudando Essa pessoa A se movimentar Para poder te ver Ela entende Que você É um presente De Deus Dos orixás Dos guias E ela vai trazer Novidades Duas cartas Aqui que falam Muito de rapidez O cavaleiro de ouros Falando Que essa pessoa Na verdade O cavaleiro de ouros Não é nem tão rápida Desculpa Duas cartas Que fala de solidez Com o que dizer Desculpa E eu vejo Essa pessoa Trazendo notícias Para você E mudanças Mudanças inesperadas Demora um pouquinho Porém vai ser Uma coisa Com muita estabilidade Vai ser Um reviravolta Muito grande Essa pessoa Vai ofertar Estabilidade Para você E com isso Vocês vão sim Vivenciar Felicidades Essa pessoa Uma pessoa Que foi muito Tempo parada Muito tempo Indecisa Porém agora Ela vai fazer Uma movimentação Essa pessoa Já sabe Que não pode Perder Essa oportunidade Esse é o momento Dela E eu vejo Ela agindo Para poder estar Com você Tá bom Porque Longe de você Ela fica em sofrimento Longe de você Ela fica indecisa Fica parada No tempo E ela não quer Isso Tá bom Ela tá com Uma visão Diferente A visão dela Que você É a pessoinha Que balança O coração dela Esse É o canal Da coruja O canal Que mais Cresce Gente Compartilha Esse vídeo Marca as pessoas Marca seus amigos Segue a gente Lá no instagram Enigma do oriente Compartilha Esse vídeo Deixa No comentário Aonde você mora Qual o país Qual cidade O seu nomezinho Manda um alô Para quem você quer Que amanhã Vai ser falado Consultas particulares O whatsapp é 2199-703-7548 Gratidão E aí